A Escola Classe 14 de Planaltina está realizando a quarta edição do seu projeto Chá de Poesia. É a culminância de vários projetos literários realizados na sala de aula e que esse ano está homenageando o poeta Vinícius de Moraes, que estaria completando 100 anos. Eu estou aqui com o diretor da escola, o André, que vai contar para a gente um pouquinho como nasceu a ideia desse projeto, que já está na sua quarta edição e exatamente o que os alunos desenvolvem nesse período. Bom, a origem dele foi a necessidade de trabalhar a literatura, o teatro e surgiu da própria atividade das professoras, que vem cada vez mais se interessando para tentar fazer com que a criança, desde pequenininhos, tenha isso intrínseco na sua vida escolar. E o que eles realizam? Eles realizam há mais de um mês, desde o mês de março, mais ou menos, em torno disso. Eles fazem apresentações, a gente tem as entradas da escola, eles têm apresentação de poesia, de teatro, eles fazem todas essas apresentações e hoje é a culminância dessas apresentações, ou seja, o carro-chefe de todo esse trabalho. Nós trabalhamos, além de poesias, poemas, músicas, então os professores trabalham em salas, os alunos pesquisam, tem apresentação nas entradas, então todos os dias tem apresentações diferenciadas, tanto dos professores quanto dos alunos, a comunidade também participa muito aqui com a gente, então o trabalho da gente é desenvolvido assim, envolve todo o corpo docente e docente da escola. O grupo Língua de Trapo foi convidado para participar do evento, dessa quarta edição, para brilhantar a festa, e aí eu estou aqui com a Isabel, que é coordenadora do grupo, e vai falar um pouquinho como surgiu esse grupo, e qual o objetivo desse grupo, na verdade, dentro da Secretaria de Educação. Bom, a Companhia Língua de Trapo, ela surgiu em 2005, inclusive ano que vem a Língua de Trapo faz 10 anos, e ela faz parte do programa de Altas Habilidades da Secretaria de Educação, que tem por objetivo atender alunos com altas habilidades, alunos talentosos. Então eu atendo no Centro de Ensino Fundamental 4, alunos de todas as escolas de Planaltina, aqueles alunos que apresentam uma habilidade maior para o teatro. Eu trabalhei dentro da sala, né, os conteúdos programáticos só com as poesias de Vinícius de Moraes. Aí foi muito enriquecedor, né, para os alunos, que eles decoravam a poesia, e eu senti, assim, um incentivo maior. Eles se mostraram mais animados todos os dias, assim, para cantar as músicas, para fazer as atividades. Então foi muito enriquecedor. Maurício Witzak, da Escola Classe 14 de Planaltina, para o Canal É Notícia. Música